Eu emigrei na prostituição, eu comecei mais por brincadeira. Eu gostei de Macum, no estado de Amazonas, né? E, consequentemente, também os meus tios e a minha mãe. Então, eu cresci nesse meio que tinha que atender os santos, que tinha que servir as pessoas que vinham, né? Dentro da religião da bruxaria, geralmente, nós somos consagrados a santos, né? Você tem um espírito guia, que é um espírito que ele vai me dizer, ele que vai tomar conta de você, ele que vai dizer praticamente com quem você tem que casar. A minha vida de relacionamento ficou de muito promíscuo, muito promíscuo mesmo. Eu comecei a ter mais de um parceiro. Eu emigrei na prostituição, eu comecei mais por brincadeira, mais porque, ah, vou procurar alguém, estou afim e tal, aproveito e ganho dinheiro também. Mas só que eu fui me aprofundando, fui gostando, né? Então, eu entrei de uma vez de cara na prostituição, mas foi pelo meio da internet. Geralmente, eles ligavam para mim, vinham me buscar, me levavam e depois me traziam novamente para casa. Eu tinha que sempre estar bebendo para tapar aquele vazio, fumava demais. Os pensamentos eram muito constantes de fracasso, de suicídio, né? Os pensamentos de que você nunca vai vencer e que Deus não lhe ama. Nessa vida, eu me sentia tão vazia que eu tentei vários suicídios, né? Consequentemente, eu tentei cinco suicídios. Mas nos episódios do suicídio, teve um que me marcou mais, que foi um que eu subi em cima da mesa e botei a corda, né? Fechei a porta com a chave e a minha mãe, ela abriu, deu um chute na porta e a porta abriu como se não tivesse fechado com a chave. Eu não tinha controle sobre o pensamento. Às vezes eu não queria pensar isso e eu pedia, eu não quero pensar isso, não é meu, mas os pensamentos eram te mata, você não tem futuro, ninguém gosta de você. Deus tem os escolhidos dele que ele bota no mundo para abençoar e Deus tem as pessoas que já vem errado desde nascença e você faz parte dessas pessoas. Então, tu vai viver e tu vai do mesmo jeito para o inferno. Então, é melhor tu se matar logo, que aí tu sofre menos. Minha mãe tinha um amigo que indicou para ela o canal 47, que era Novo Tempo. E aí a minha mãe foi, um dia eu fui visitar minha mãe, ela estava assistindo e ela conversou comigo. Quem estava falando era o pastor Ivan Saraiva, falando sobre acepção de pessoas. Que a gente não deveria fazer acepção de pessoas, porque Deus amava todos nós, independentemente se você era homossexual, se você era drogado, se você era uma prostituta, se você era um mendigo. Deus amava a gente, ele amava o pecador, mas abominava o pecado. E aquilo me chamou a minha atenção. Eu digo, poxa, que legal. Depois da Novo Tempo, a minha autoestima melhorou muito. Mudei meu hábito alimentar, mudei minha vestimenta. A joice de hoje eu posso dizer que é uma joice que tem uma mente mais aberta. É uma joice que mais feliz, mais segura, entendeu? No sentido que eu sei que eu tenho um Deus na minha vida, que ele não faz acepção de pessoas. Que ele, não é porque você tem condição ou não financeira, ele vai tratar uma pessoa melhor e outra não. Minha mente psicologicamente está muito mais desenvolvida e também eu tenho paz. Deus usa ela como canal para mudar a vida de muitas pessoas, como mudou a minha e eu espero que siga mudando a vida de muitas pessoas. Música